E aí seus lindos, como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui no Help Hub Games E hoje saiu nova atualização de Fortnite aqui com a nova skin do Eren e Eger, meus amigos, do anime Attack on Titan E junto com ele nós tivemos a Mikasa e o Capitão Levi também, né? Os grandes personagens aí do anime E junto com eles também vieram as armas do anime Que são o dispositivo de manobra 3D e as lanças do trovão E eu tô aqui com vocês pra gente tá conferindo esses novos itens que entraram, né? Eu não vou tá conferindo a skin do Eren porque eu ainda não liberei E a skin da Mikasa e do Levi, elas são pagas Mas a gente vai tá conferindo aqui os novos itens que entraram A gente vai ver como é que funciona, vocês vão ver aqui a minha primeira reação E eu provavelmente a primeira reação de vocês também Mas é isso, meus lindos, fica ligado que a gente vai conferir aqui como é que funciona Onde que a gente pega esses itens e vamos ver se tá legal Se tá com uma mecânica da hora, se tá divertido ou se só vai atrapalhar no jogo, beleza? Então bora lá conferir Eu quero te convidar a conhecer a nova rede social que tá chegando aí Chamada Bink, meus amigos O Bink é uma rede social cristã com o objetivo de conectar cristãos ao redor do mundo inteiro Através da oração Lá você pode compartilhar fotos, vídeos, experiências com Deus E poder tá se conectando com pessoas ao redor do mundo inteiro Mas o melhor de tudo é que lá você pode tá fazendo seu pedido de oração E as pessoas estarem orando por você E você também pode tirar um tempinho pra você tá orando por outras pessoas também E o melhor de tudo é que você tá se conectando com pessoas ao redor do mundo inteiro Porque lá no aplicativo você tem um mini mapa ali Um mapa bem grande Pra você tá olhando quem fez um pedido de oração Então se você ficou interessado Acesse o link aqui embaixo pra você conhecer o Bink Se cadastre e já faz seu pedido de oração lá, beleza? Então eu te vejo lá Bom meus amigos, eu já tô aqui no meio da partida pra gente tá conferindo esses novos itens E uma informação aqui a respeito dos itens é onde a gente pode conseguir Existem agora novos baús chamados baús da divisão de reconhecimento, eu acho Que é, aqui ó, tem até uma missão Que é Vasculi, baús da divisão do reconhecimento, né? Que é a divisão do Eren E esses novos itens eles estão nesses baús Que são baús específicos, né? Do Attack on Titan É... eu vou pra essa localização meio esquisita Porque eu vi uma galera comentando que tem esse baú ali Como o nosso objetivo é tá pegando esses itens e tá descobrindo, né? Tá reagindo aqui com... eu tá reagindo aqui com vocês Eu vou focar em pegar esses itens Pra depois a gente ir pra luta com a galera, beleza? Então assim, eu vou cair nesse lugar que é meio distante Mas aí depois a gente vai em busca de uma treta e tudo mais, beleza? Eu tô jogando aqui no PS5 Vocês podem perceber que o jogo tá mais bonito que o normal É porque eu estou jogando no... no console, tá, gente? Porque... trazer qualidade pra vocês, né, meus amigos? Trazer qualidade pra vocês Mas... o que que vocês te... Comenta aí embaixo o que que vocês estão achando do vídeo, né? Comenta aí embaixo o que que vocês acham... Ai, meu Deus, tem alguém aqui já Ai, ai, meu Deus Ai, meu Deus Ô, cara, peraí, mano Calma lá, calma lá Calma lá Não precisa ser agressivo assim não, mano Tá, a gente pegou cura-cura Tem uma doze aqui também Ai, meu Deus Eu não pego a munição Tá, vamos ver se a gente já consegue puxar uma briga com esse cara, né? Já que ele já tentou puxar uma briga com a gente Ele tava mais ali pro meio É isso mesmo? Primeira partida já vamos começar assim, mano? Achei que ia ser tranquilo Será que o cara também... também viu que tem baú pra cá? Olha, acho que ele tá... Nossa, que susto, gente Eu me assustei com a galinha Eu achei que era um jogador Achei que era o cara Vai ser outro baúzinho aqui Seria uma boa uma R, hein? Nice Obrigado, Jesus Jesus Nossa, tem outra... tem outra gente aí Tem mais gente aqui, mano Não é só ele, não Meu Deus, mano Os caras fizeram a limpa ali Putz, será que ele me viu? Ai, ele me viu Eu não acredito, velho Não acredito Poxa, os caras estão de duplinha? Como assim, mano? Os caras estão de duplinha, gente Encontrei uma duplinha no solo, mano Gente, eu tenho certeza que eu tô jogando solo, tá? Eu não tô jogando dupla Ah, como assim, mano? Ô, não bota o fé nisso, hein, rapaziada Nossa, os caras estão se curando inteiro ali, mano Opa, meu parceiro Nossa, somei os dois Somei os dois, rapaziada Caramba, velho Nossa, esses aí, ô Tô falando, mano Os caras estão fazendo timinho, velho Não bota o fé Não, não bota o fé nisso Gente, nunca façam isso Pelo amor de Deus Não façam isso em jogos Battle Royale, mano Nice O que a gente tem aqui? Pera aí, deixa eu... Aqui a gente já tem uma lança do trovão Lança do trovão? É, lança do trovão, mano Nós temos uma lança do trovão aqui já, rapaziada Nossa, mano Nossa, hein Altas emoções, tá? Altas emoções A gente começou aqui Nossa primeira partida de Fortinite, né? Pô, já tem uma... Já tem uma missãozinha ali do Eren, mano Pra que... Vocês não sabem, gente Pra liberar a skin do Eren Você tem que ter o passe de batalha, né? E você tem que fazer umas missõezinhas Que é cortar o pescoço ali do gigante Só que... Por enquanto, esse daqui é só a lança do trovão, né? Deixa eu ver como é que funciona a lança do trovão Ó Tá Ai, meu Deus Quase que eu me mato, gente Meu Deus, tem um cara ali Ah, eu tô jogando dupla Gente, eu tô jogando dupla mesmo Eu não acredito Não acredito Não tô acreditando nisso, cara Eu não tô acreditando que eu tô jogando dupla Mano, então quer dizer que o parceiro deve estar... O parceiro desse cara aqui Nossa, ainda bem que os dois é ruim, né? Ainda bem que... Ainda bem que eu sou ruim e o cara é pior ainda Meu Deus Mas eu acho que era bot, mano Vamos fingir que era player, né? Pra parecer que é boa Que foi play bonita, né? Não é zoeira, gente Era bot Por isso que eu não morri, mano Porque eu tomei a péssima decisão Ai, eu tirei sem querer Tomei a péssima decisão de... Puxar a... A minha R ao invés de puxar a SMG, né? Sendo que a SMG de perto é muito melhor Mas, mano Eu achei a... Por enquanto eu tô achando a lança do trovão meio meh Porque ela demora muito pra soltar E pra você acertar é meio treta assim, sabe? Pode ser que eu sou muito ruim E a gente tá se acostumando agora Com certeza É uma grande possibilidade Meu Deus Meu Deus, mano Ô, parceiro Faz favor Morre aí Perde vida aí Ai, eu tô cercado, gente Eu tô cercado Cadê o parceiro? Tá, o parceiro tá lá em cima ainda Ok Achei que ele já teria descido Nossa, é isso, rapaziada É isso É isso Nossa, gente O que que tá acontecendo, mano? Todo mundo decidiu cair aqui, velho Eu caí mó no fim do mundo aqui, mano Por que que tem tanta gente pra cá, velho? Eu não usei a lança do trovão, gente Porque eu estou em momentos... É, né? Não gostei desse barulho que eu ouvi Ah, o cara tá com... Com o bagulho 3D, mano Esse cara tá com o negócio 3D, gente Pô, mano Eu só queria um momento de paz Era só isso que eu queria Eu já tô no solo... Solo versus duo aqui Eu só queria um momento de paz De paz Nossa, gente Pior que o meu... O meu setup tá bem ruim, né? Gente, vai embora vocês, por favor Não tem ninguém aqui, não Pô, eu tô com um pouquinho... Eu tô um pouquinho em choque, tá, gente? Novamente, não Tô um pouquinho em choque, tá? Torcendo pra que esses caras vá embora Porque assim... Eu tô meio medroso Porque, assim, são dois caras, né? E os caras tá usando o negócio 3D, né? Mano, eles tão me caçando, né? Com certeza eles tão me caçando Eu vou subir aqui Fica na moral Fica na moral O que é isso aqui? Olha, bolha de proteção, mano Pode ser útil, hein? Pode ser útil Tá, os caras saíram Aparentemente os caras foram embora Essa é a minha deixa Tá, vamos pra batalha, gente Ó, é o seguinte Como eu tô jogando um solo duo Eu vou jogar mais passivo, tá? Se eu tivesse jogando solo Olha, mais lança trovão Gente, isso daqui é uma coisa importante, tá? As lanças não são infinitas Eu achei que eram infinitas Mas elas não são Não sei porque que na minha cabeça Achavam que elas eram infinitas Mas tudo bem Mas então Eu vou estar jogando Vou estar jogando mais passivo aqui, né? Porque se a gente Essa aqui era bot também Mano, esses bots Tá surgindo de onde? Jesus De onde? Tá Eu tenho que ficar ligado Porque isso provavelmente Vai chamar a atenção De pessoas que possam estar perto Esse é o momento Que eu vou atirar Nossa, o que que tá rolando ali, mano? Ó, pode ter gente aqui pra esquerda Porque, ó Fechou, fechou pra cá Então é bem provável que tenha gente na cidadela E tinha dronezinho também, né? Que torna mais Mais propensa à minha teoria Mano, que luz Que luz é essa? Gente, eu não sei que luz é essa, não É uma luz É uma luz meio sus Vocês não acham? É, gente Ninguém quis deixar um Ninguém quis fazer a boa De deixar um locomoção 3D pra mim Deixa eu parar aqui rapidão Pra ver onde aqui a gente pode ir Ó Como eu falei pra vocês Como o mapa fechou daqui As galera deve estar tudo aqui Nessas 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 bordinhas É, tem gente pra cá, né? Porque Tava rolando mó treta Tava rolando uns TP Maluco Pra lá E aí tem a cidadela, mano Provavelmente tem gente na cidadela Porque a cidadela é Um spot bem grande Deixa eu ver É, gente Fala pra vocês Se eu não me sinto tão confiante Jogando solo 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 duo, né? Isso me lembra Mano, isso me lembra da época, gente Porque tinha uma época Que Fortnite não tinha arena Não tinha tantos modos assim, né? O Fortnite só tinha tipo Sei lá Solo duo squad Nessa época A galera que era muito, muito boa A maneira de avaliar Se eles eram bons Eles saiam jogando Solo squad Ou solo duo, né? Tipo, você ia evoluindo, né? Se você percebeu que O solo tava muito fácil pra você Você começava a jogar um solo duo Aí se o solo duo tava fácil pra você Você ia lá e jogava um solo squad Aí se tava muito fácil pra você O solo squad Então, meu amigo Você tava num nível De alto padrão Assim Mas é isso Você tá me lembrando Dessa situação Mas eu quero dizer Que eu não Não entrei de propósito Tá? No solo duo Gente, eu queria jogar solo Eu não sei como que eu vim parar aqui Pena que a chave Eu acho que ela não vai pra Ó, se tem oito pessoas Tem alguém que tá solo também Mas o que é aquilo ali, mano? Tá, tem gente ali Esse cara Esse cara tá solo Aparentemente E provavelmente ele me viu Não me viu Tá subindo pra cá, hein? Tadinho Tadinho Esse aí Esse aí não teve nem tempo de reagir Mano, vocês querem apostar Duplas A ideia, meus amigos A estratégia Vai ser fazer As duas duplas brigarem Pra eu só pegar resto Entendeu? Esse vai ser o esquema Essa vai ser a estratégia Deixa eu aproveitar Que eu tô num ponto alto Aqui Dá uma bisoiada Nossa, meu Deus Meu Deus do céu Gente Nossa, obrigado, Jesus Porque eu escapei dessa bala Só pela tua misericórdia, mano Porque, pelo amor de Deus Eu pulei na hora, mano Na hora Na hora, gente Na hora, gente Eu pulei na hora, gente Mano, eu preciso muito Achar um lugar bom, gente Preciso muito Preciso muito achar um lugar bom Eu cheguei na safe Mas eu tô Eu tô sentindo Que tem alguém mirando Em mim de sniper Tipo Sentindo bem forte, sabe? Ó Eu não sei onde estão os caras Que tentaram me atirar Mas acho que eu vou Ficar aqui na pedra mesmo Aí os caras Tá em cima da Nossa, olha só Que pedra legal Tô Tô me misturando Na pedra, mano Ó Os caras Tá em cima da torre, mano Pô Aí Aí é Aí é sacanagem, gente Aí realmente Fica numa Eu me deixo numa situação Muito complicada Ó Mas o cara Mano Eu já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Esse é o momento De eu chegar na maciota Porque O cara Ele tá Mirando lá na frente É que eu consigo subir Nessa casa Vai Parkour Parkour Meu Deus Tá A galera tá Mano A galera tá brigando Intensamente lá Meu Deus Tá Esse é o meu momento Esse é o meu momento Rapaziada Esse é o meu momento Por que que os tiros pararam? Não tô vendo ninguém Os tiros pararam Eu não tô vendo ninguém Nice Dropei um Caramba velho A gente ganhou O solo do parça Meu Deus Eu tô em choque Eu tô em choque Ok Gente do céu Eu tô muito em choque Eu tô tremendo Tá Eu tô tremendo Eu tô tremendo Ok Eu tô tremendo Mano do céu Mano do céu Eu tô Eu tô muito tremendo Gente Nossa Cara Nossa Ai meu coração Mano Ai meu coração Nossa Uh Uh Eu tô Eu tô Eu tô acreditando Mano Que uma partida Que era pra ser um solo Construção zero solo Acabou se tornando um solo duo E que virou vitória E que virou vitória Nossa gente Pelo amor de Deus Bom meus amigos É Eu vou deixar essa partida aqui Como vídeo Porque mano Foi muito inesperado Isso de verdade Eu não tava esperando Um solo duo Muito menos ganhar Um solo duo A gente não conseguiu pegar O dispositivo de manobra 3D Mas a gente conseguiu Dar uma olhada Nas lanças do trovão E a minha opinião Eu achei as lanças do trovão Meio fraco Não sei se é porque Muito provavelmente Porque eu não acertei nenhum Mas Eu achei Meio complicado De acertar Porque ele demora bastante Pra você Soltar Pra você lançar É O As lanças do trovão Demora um tempo Pra você disparar E até você disparar Tipo Aonde você Tava tentando acertar O cara O cara já se mexeu E tudo mais Já zoou todo o rolê Então eu achei Meio zoado Por causa disso Achei meio complicado De acertar Então assim A lança do trovão Eu não achei tão legal Talvez o dispositivo De manobra 3D Esteja mais Mais divertido De jogar Mas o lança do trovão Se eu encontrar Na partida de novo Eu não vou ter interesse Em pegar Ou algo do tipo Mas e vocês Meus amigos O que vocês acharam Que vocês acharam Dessa partida Tipo Totalmente inesperada Comenta aí embaixo Quero saber a opinião De vocês A respeito Desses novos itens Que entraram Com essa atualização Do Attack on Titan E se você gostou Desse vídeo Eu peço que você Deixe o seu like Porque assim O Youtube Identifica que esse vídeo É legal E vai estar enviando Esse vídeo Pra mais pessoas E se você não quer Perder os vídeos Se você quer ficar Por dentro Do que está acontecendo No mundo de jogos Se inscreve aqui No Hub Games Porque nós temos vídeos Todos os dias Aqui no canal Às 6 horas E assim você fica Por dentro Do que tem acontecido No mundo de jogos E assim De maneira divertida E espontânea E com muito amor Porque Jesus Nos ensinou A servir com amor É isso meus amigos Um beijo Um beijo no coração De vocês Deus abençoe E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E aí Obrigado.